Capítulo 27 Jesus faz a obra do Pai na Terra Num dia de festa judaica, o Salvador foi ao tanque de Bethesda, em Jerusalém. As pessoas acreditavam que, quando a água do tanque se movesse, o primeiro que entrasse na água sararia de qualquer enfermidade. Jesus viu um homem perto do tanque que não andava havia 38 anos. Era sábado, o dia santificado daquela época. Jesus perguntou ao homem se ele queria ficar curado. O homem disse que nunca ficaria curado, porque jamais conseguiria entrar na água primeiro. Jesus disse ao homem, Levanta-te, toma o teu leito e anda. O homem ficou bom no mesmo instante. Muitos judeus acreditavam que era pecado fazer milagres no dia santificado. Eles queriam matar Jesus. Jesus disse que estava fazendo no dia santificado só aquilo que o Pai faria. Abertura Abertura Abertura